Visão, audição, tato. Que tal utilizar os seus sentidos para desfrutar da refeição de uma forma mais plena? Eu sou o Marcelo Anselmo, fisioterapeuta, professor de educação física e especialista em Mindfulness e Mindful It. Seja bem-vindo ao nosso desafio do comer consciente na etapa 2 do nosso programa dentro desta Semana Mundial da Alimentação. O objetivo nesse segundo vídeo é que você possa trazer os seus sentidos de uma forma mais presente no momento da refeição. Eu recomendo a você fortemente que você visualize o vídeo 1 do nosso desafio, no qual eu recomendo algumas práticas, na verdade alguns elementos que são oriundos do Mindfulness para que você possa preparar a sua mente e o seu corpo para o momento presente. Ou seja, etapa a etapa nós vamos caminhando de uma forma didática e pedagógica neste desafio do comer consciente. Mas, Marcelo, como os sentidos podem ajudar, podem favorecer a que eu perceba o alimento, a refeição a qual eu irei desfrutar de uma forma mais harmônica e plena? Independentemente de ser um suco, uma barra de cereal, um biscoito ou até mesmo um prato de pedreiro. Enfim, como eu posso utilizar os meus sentidos de uma forma mais proveitosa? Vamos trabalhar em cima de cada um deles, sobre cada um dos nossos sentidos. Vamos para a visão. Ou seja, a visão nos ajuda de fato a visualizar o alimento, na verdade as cores, a vivacidade das cores, o laranja, o verde, o amarelo, enfim, dependendo do que o seu prato possua na refeição. Então, a visão, na verdade, é o que eu digo, é o sentido inicial, ou seja, aquele mais determinante até por nós, como configuração humana, a espécie humana acaba utilizando a visão como o sentido mais básico da nossa existência. Ou seja, avistando os perigos, na verdade, utilizando ele para que nós possamos, de fato, estar mais em contato com o meio, ou seja, visualizar o meio. E isso não se difere também na alimentação. A visão faz com que nós possamos ter um diálogo inicial com aquele alimento. Ou seja, olhando o prato, percebendo as cores e, a partir disso, que nós possamos chegar aos outros sentidos. Depois da visão, nós partimos para a audição. Isso mesmo, a audição, que ela acaba, na verdade, ficando um pouco em segundo plano no contexto da ativação sensorial que o Mindful Eating, que nós propomos nesse comer consciente. A audição, ela também tem um papel determinante para nós, no que se refere a nós escutarmos alguns ruídos interessantes e determinantes para ter uma experiência sensorial mais plena. Por exemplo, o biscoito, como eu exemplifiquei para você. Nós sentimos o quebrar do biscoito, o esfarelamento dele, já conjugando o contato, que eu vou falar daqui a pouco. A audição, na verdade, ela faz com que nós possamos perceber a forma do alimento na sua composição inicial e no processo dele. Enquanto a gente quebra o alimento, por exemplo, um biscoito, uma barra de cereal. Então, quando nós mastigamos, ou seja, alinhando com o paladar e a própria deglutição, nós percebemos, na verdade, o ruído que a nossa mastigação exerce. Na verdade, quando o alimento perpassa pela estrutura da garganta e da traqueia, a audição, ela acaba, na verdade, exercendo esse papel secundário, mas ela pode otimizar, na verdade, deve otimizar a função dos outros sentidos. É isso que é interessante. É isso que nós vamos trabalhar na nossa prática daqui a pouco. Então, o nosso caminho de ativação sensorial deste vídeo 2, a gente passa pela visão, na audição e, claro, agora no olfato. Aqui os especialistas em comer consciente, em mais de fluido, nós elencamos que o olfato está ali parelho com a visão. Por mais que nós imaginariamente conjuguemos que a visão é o sentido dominante da prática, mas não, o olfato é tão determinante quanto a visão. Por quê? Porque quando nós inalamos, a fumacinha, o vapor que vem nas nossas narinas, nós conseguimos, na verdade, por uma questão neural, uma questão fisiológica, com que esse próprio vapor, esse aroma que brota, que emana do alimento, independentemente de qual for, que ele chegue a determinadas áreas do cérebro. Na verdade, conexões neurais, conexões cerebrais, sobretudo com a estrutura do hipotálamo, que é uma estrutura do cérebro muito marcante para que nós possamos ativar a saciedade, que é uma palavra-chave dentro dessa nossa semana da alimentação. Ou seja, nós nos saciamos de uma forma mais rápida. Justamente o quê? Por inalar de uma forma mais plena. Por isso que nós falamos, tanto no vídeo 1, da importância, na verdade, da grande relevância, como aspecto vital da nossa prática da respiração. Então, ou seja, trazer o prato mais próximo do nosso rosto para que nós possamos favorecer o trabalho das narinas e, consequentemente, da estrutura nasal. Então, o olfato acaba sendo muito marcante para que nós possamos favorecer o trabalho presencial da nossa mente e também, na verdade, que nós possamos trabalhar alguns comportamentos que nós temos e emoções com aquele alimento. Ou seja, quando nós sentimos o aroma, a gente acaba despertando algumas lembranças. Isso você deve fazer de uma forma até automática. Ou seja, sentindo aquele cheiro daquele bolo de chocolate. Aí você já lembra, na verdade, da sua avó, quando fazia aquele bolo de chocolate que você tanto saboreava. Naquele cafezinho, quando emana aquele cheiro do café, lembrando lá da fazenda do seu avô. Enfim, o sentido, na verdade, olfativo, ele também é muito interessante e atua de uma forma muito consistente para que nós possamos trazer de volta e, de uma forma mais evidente, sensações e emoções do passado. Mas o interessante para nós é que a gente possa, pouco a pouco, ir se distanciando de emoções ruins. É o que, pouco a pouco, a gente vai caminhar nessa semana de comer consciente. Então, visão, audição, olfato e, claro, agostação, ou seja, apalatabilidade. Ou seja, mastigar de uma forma mais lenta, variando o bolo alimentar, o início do bolo alimentar na sua boca de um lado para o outro, percebendo a salivação. Ou seja, agostação, de fato, é o momento que nós temos a apalatabilidade do alimento. Então, o que eu sempre recomendo, que nós vamos fazer nas nossas práticas, nos próximos vídeos, é que nós, pouco a pouco, possamos trabalhar saindo desse piloto automático que nós temos de mastigação. Isso até cruzando, na verdade, com uma educação mastigatória. Isso ajuda muito a nós termos um desfrutar do alimento de uma forma mais equilibrada e plena. E, por fim, o último sentido, claro, é o tato. Ou seja, para aqueles alimentos que são palpáveis, aqueles que nós conseguimos tocar, é um sentido fascinante e nós utilizamos pouco. Ou seja, o bolo, seja até com guardanapo, a própria barra de cereal, o biscoito, perpassar. Nós temos muitos receptores. Nós chamamos os mecano-receptores e os termo-receptores nas pontas dos dedos. E eles nos favorecem de uma forma muito interessante para desfrutar da refeição de uma forma mais plena. Então, é isso que nós faremos a partir de agora. Se preparem. Vamos nos preparar para uma ativação sensorial, ou seja, uma educação sensorial. Pegue um alimento que você tenha de uma forma mais fácil aí na sua casa, enfim, no seu escritório, onde você esteja me assistindo. Um biscoito, uma barra de cereal, enfim. Ou até mesmo um suco, algo que você tenha de fácil acesso, para que eu possa lhe guiar de uma forma breve para despertar os sentidos, para a experiência sensorial da refeição. Lembrando, como nós falamos no vídeo 1, é importante você estar com a postura corporal alinhada, ou seja, seus pés bem apoiados no solo. Perceba a sua postura corporal. Relaxe os seus ombros. Se conecte com a sua respiração. Inspire. E solte o ar. Inspire. E solte o ar pouco a pouco. Percebendo que a respiração acontece não apenas pelo tórax, mas pelo diafragma. Quando você se sentir apto, traga este alimento que você possui neste momento, próximo ao seu corpo, ou seja, mantendo seus ombros relaxados, olhe para este alimento. Ou seja, de uma forma vívida, de uma forma resplandecente, procure perceber a forma, a textura, as cores deste alimento que você traz próximo ao rosto. despertando a sua visão. Absorva este aroma que este alimento propaga, despertando o seu olfato, conjugando este sentido com a execução da respiração plena, ou seja, partindo da premissa da utilização da respiração feita pelo diafragma. Feche seus olhos e procure absorver de uma forma única e plena este aroma que o alimento exala após sua visão, seu olfato. Perceba se você consegue, se for um bolo, um biscoito, enfim, algo palpável, se você consegue trazer um pequeno fragmento deste alimento nas suas mãos, percebendo o tato, percebendo a composição deste alimento, despertando o tato e conjugando em desdobramento essa percepção tátil para também auditiva. Perceba o que este alimento pode propagar para você no que diz respeito à audição, coloque este alimento sobre a mesa, fique apenas na sua postura corporal, feche seus olhos, se conecte com a sua respiração e perceba essas imagens na sua mente neste momento. Essas interações que você fez com o alimento ainda sem ingeri-lo, ainda sem trabalhar a agustação, a palatabilidade, mas simplesmente favorecendo o desfrutar, favorecendo o aproveitamento deste alimento por outros sentidos. Perceba o aroma que ficou impregnado nas suas narinas, a imagem mental deste alimento que possivelmente figura no seu cérebro. Se você passar um dedo no outro, você vai perceber o resíduo deste alimento nos seus dedos. assim como ainda nas suas conexões aditivas. E assim você chega ao final dessa educação sensorial que eu chamo de ativação sensorial do nosso vídeo de hoje, da nossa etapa, segunda etapa do desafio do comer consciente na Semana Mundial da Alimentação. Eu sou Marcelo Anselmo, apresentador do desafio comer consciente. Eu fico por aqui e eu espero você no nosso vídeo 3 no qual nós iremos ter uma prática de fato ativando o paladar com o alimento para que nós possamos pouco a pouco progredir neste comer consciente. Lembre-se de marcar nos comentários deste vídeo as pessoas às quais você conjuga que possuem a necessidade de comer de uma forma mais harmônica, mais plena, se equilibrando não apenas o status da sua fome, mas também a sua alma e a sua mente. Um forte abraço e até a próxima.